o pessoal nosso vídeo de hoje é um vídeo simples porém só para falar dessa máquina aqui é pistola pulverizadora de pintura certo essa é da gama certo é uma pistola muito boa já uso ela há bastante tempo já tá comigo há mais de três anos e é uma pistola que eu super recomendo vale a pena ela tá usando ela eu só olhar a referência dela aqui pessoal ele de passo para vocês a gente tá mostrando para vocês ela vem com essa mangueira aqui é a pistola em si e o compressor é só esse aqui tá bem sujinho porque eu sempre o tô usando né dessa pistola pessoal a único defeito que não é nem defeito né que acontece é quando a gente usa tinta ou verniz a base de tine né porque sempre que a gente vai fazer limpeza com o tine quando eu não terminei de pintar e ela tem um orelha dentro que são essas marchinhas aqui ela acaba rompendo e enquanto ela tava com a borracha dela original ela passou bastante tempo mas quando ela se rompeu eu procurei para comprar comprar não encontrei aqui na minha cidade porém eu fui nessa casa que vende a matéria de borracha né Zorim que encontrei comprei logo um bocado comprei bastante é o que eu faço toda vez quando eu termino fazer uma pintura eu lavo e já troco eu coloco outro certo para que não aconteça nenhum problema e ele me atende super bem certo a pistola que eu super recomendo ela é o modelo pessoal no caso essa minha que é 220 é o modelo G G2821 barra BR2 é 220 e a G2821 barra BR1 é de 127 volts certo então fica o seu critério né se a sua energia vai comprar de acordo com a sua energia aqui ó a pistola muito boa tendo super bem certo eu uso ela com verniz de uso com tinta e até hoje ela me atende sempre que eu preciso sempre dá um probleminha e não compressor ou outra coisa né como meu compressor deu problema eu fiquei bastante tempo usando essa super bem a caneca dela é uma caneca bem grande e aqui ela tá bem bem sambadinha já já usa bastante tempo mas super recomendo pessoal a pistola aqui não é cara ela não é tão cara né porque eu comprei eu paguei 200 e alguma coisa hoje eu não olhei quanto é que ela tá hoje é da gama não vai fazendo propaganda pessoal mas é só indicando né porque às vezes tá iniciando muitas vezes não tem um compressor e precisa fazer pintura né então essa máquina aqui atende super bem ela vem com essa alcinha aqui ó você pendura ela aqui do lado só conectar ela na tomada e tá pronta para trabalhar a máquina só vale a pena vale a pena mesmo é que a pintura dela fica muito boa só você diluir tá pronta para trabalhar aproveitando também para mostrar mais minhas criaturas né que tem de vir por aqui fiz bastante esses dois né vou vou cortar material vou fazer de novo vou fazer mais uns 10 dele e é isso aí pessoal nosso vídeo de hoje foi um vídeo curto né foi só para falar dessa pistola pistola pulverizadora de pintura certo da gama e essa daqui eu recomendo pessoal recomendo eu tô com ela como eu disse há bastante tempo todo esse tempo ela tá me atendendo então vale a pena então vale a pena quando é um produto não presta também o dia por causa do meu compressor de pressura deu problema na máquina na válvula de retenção e até hoje não consigo comprar a peça é isso aí pessoal obrigado a todos até o próximo vídeo lembrando sempre pessoal que eu estou aqui pela primeira vez se puderem deixe seu like desse seu comentário se possível se inscreva no canal né seu apoio é muito importante para o nosso canal e é isso aí obrigado a todos até o próximo vídeo se Deus quiser o que eu vou deixar o nosso canal e o nosso canal e o nosso canal e o nosso canal e o nosso canal Tchau.